Meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo de como deixar os seus cabelos super preto, intenso, cor de petróleo, muito, muito brilhoso, que não vai desbotar para os tons avermelhados, aqueles reflexos que incomodam muito e ficam feios, né? Na claridade do sol o cabelo fica com aqueles aspectos de vermelho meio que queimado. São três passos e é importante que você siga eles para ter esse resultado que eu vou mostrar no vídeo. Então fique comigo até o final e não pule para você aprender. Se for preciso você acelere o vídeo, mas não perca nenhuma etapa, pois eu vou ensinar tudinho para você que são segredos de salão de beleza. Já trabalhei em um e esse é um truque muito top para você ter o cabelo super preto, intenso. Vou te ensinar também a fazer um banho de brilho nesse vídeo, tá? Tudo em um vídeo só, em um tratamento caseiro, para você estar fixando essa cor ainda mais nos seus vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no meu canal. Se você não é inscrito, vamos lá para o passo a passo que é fácil, não perca nenhuma etapa. Então meus amores, já estou aqui para ajudar vocês a preparar essas duas colorações juntas, que são cores diferentes, para que seus cabelos, quando começarem a desbotar, não ficarem com aqueles tons indesejáveis, reflexos avermelhados. Isso é horrível, eu sei muito bem como é. Então eu utilizo duas colorações, como eu disse, que é a preto 1.0 e a 2.0, que é o preto azulado. Eles dois juntos, essas numerações de colorações aqui, não vão desbotar para tons indesejáveis, avermelhados, esses reflexos aí. Então você utiliza essas duas, misturando elas, você não vai ter esse problema. Você pode utilizar qualquer marca que você quiser, tá? Eu estou utilizando essa aqui da Keraton. E aí tem outra opção também, caso você não queira misturar essas duas cores aqui, você pode utilizar somente o preto azulado ou o preto normal aqui, e apenas você vai trocar a água oxigenada que vem dentro, que é de 20 volumes, você compra uma de 10 volumes separado, tá? Porém, como eu não quero gastar mais, eu sei que assim funciona, eu utilizo duas colorações diferentes, que é o 2.0 e a 1.0. Vamos lá para preparar essa coloração aí, né? Esse preto intenso, junto com o banho de brilho, que eu também vou ensinar nesse vídeo. Então, o primeiro passo, né? Como vocês estão vendo, eu venho aqui e vou utilizar essas duas colorações juntas, colocando aqui no meu recipiente de plástico, tá? Bem fácil de estar fazendo, né? Vocês vão saber fazer com certeza. Agora é só misturar elas bem, né? Aqui, mistura bem para que elas fiquem bem juntinhas, né? Concentradas, para a gente poder aplicar da forma que eu vou mostrar. Então, meus amores, já estou aqui prontíssima, né? Como vocês viram aí, ó, aqui dá para ver já um pouco do reflexo avermelhado, né? Mas eu mostrei aí com a luz natural, né? Do dia, como está bem mais vermelha aqui. Aqui está com a luz da LED, que eu estou gravando para vocês aqui com ela. E dá para ver meus brancos aqui, gritando também, né? E aí, o que é que vocês têm que fazer? Um dia anterior, eu lavei meu cabelo à noite, ontem, e hoje já está de dia. E aí, tem que estar com o cabelo limpo para a gente fazer essa aplicação, né? E esse banho de brilho. O cabelo tem que estar limpo. Eu lavei somente com shampoo, tá? Então, ele está já preparado, com nenhum resíduo de produtos anteriores, tá? Para que a coloração pigmente bem e faça seu trabalho agindo melhor na fibra capilar. Agora, eu vou dividir os meus cabelos aqui em quatro partes. Vou me preparar para a gente começar a aplicação. Já estou aqui preparada com as minhas luvas, cabelo dividido, com a minha proteção, a capa, né? E aí, vou aplicar começando pela frente, tá? Para tirar esses fios brancos, colore melhor. E a primeira parte que você aplica é com a coloração pura, como eu preparei para vocês, né? Que vocês viram. Então, a primeira parte, né? Desse processo é com a coloração totalmente pura. E aí, nós vamos aplicar, né? Na raiz, como eu preciso retocar a raiz, né? Tirar os fios brancos que estão aqui. Então, eu começo dessa forma. Aplicando, começando pela frente. E aí, nós vamos aplicar, né? Já colorei de um lado agora, tá? Retoquei a raiz. Agora, eu vou prender o lado que eu colori, né? Agora, eu vou colorir esse lado, né? Retocar esse lado aqui. E aí, nós vamos aplicar. Agora, eu colorei esse outro lado, né? Também vou fazer a mesma coisa. Vou prender ele. Começo a colorir a parte da nuca, a parte de trás da minha cabeça. Agora que eu já estou com toda a minha raiz, né? Colorida, como vocês podem ver. Eu vou preparar com vocês o banho de brilho. Pra aplicar no comprimento do meu cabelo. E agora, para preparar o nosso banho de brilho, como podem ver, ainda sobrou bastante tinta aqui. E aí, vamos precisar de um creme branco, tá? Você vai utilizar um creme de hidratação da sua preferência. Pode ser qualquer um. Aí, eu coloco uma colher do creme branco, como podem ver. Daí, vamos precisar também de queratina líquida, tá? Qualquer marca, né? Desde que seja queratina líquida. Eu vou colocar aqui, 10 ml da queratina líquida. E aí, também vamos precisar de Bepantol líquido, tá? Esse aqui é o genérico. Você encontra várias marcas. Ele é bem baratinho, dá pra usar várias vezes. Na verdade, o genérico é mais barato, né? E aí, eu também vou utilizar 10 ml do Bepantol líquido. E agora, é só misturar tudo muito bem. Está pronto o nosso banho de brilho. Agora, meus amores, nós vamos aplicar o banho de brilho somente no comprimento, tá? Porque já aplicamos na raiz. Então, eu venho com este banho de brilho que preparamos, né? E agora, vamos aplicar no comprimento do cabelo. É sempre bom aplicar com o cabelo dividido assim, tá? Aí, você consegue espalhar melhor na sua fibra capilar. Meus amores, agora que eu apliquei toda a colorado, e o banho de brilho no comprimento e pontas, eu vou deixar agir por 25 minutos isso aqui, né? E aí, eu vou vir com o tratamento ideal pra você fazer após você colorir os seus cabelos. Acabei de retirar toda a coloração somente com água. Eu não usei shampoo. Como eu tinha lavado o meu cabelo um dia anterior, né? Para conseguir aplicar essa coloração e fazer esse banho de brilho, então, eu somente tirei com água, enxaguei abundantemente, para ter mais durabilidade com essa coloração nos meus cabelos e esse banho de brilho. E agora, eu vou fazer um tratamento muito potente com um ingrediente que é muito barato e que você, com certeza, tem na sua casa. É o vinagre de maçã. Gente, o vinagre de maçã, ele é um acidificante natural que vai selar as suas cutículas, dar brilho, deixar o cabelo aí sem porosidade. Como a gente usou uma coloração que é alcalina, então, o acidificante natural vinagre de maçã vai acidificar esse cabelo para que ele não quebre, ele não fique poroso e aí fique aí sempre saudável. Então, ele é capaz de equilibrar o pH dos seus fios, fazendo esse controle aí. naturalmente, é bem barato e você encontra no supermercado. De preferência, você tenha na sua casa o orgânico, tá? É muito barato e você pode usar milhões de vezes, né? Para não dizer milhões, várias, várias vezes. Então, eu venho aqui com a minha vasilhinha de plástico, essa cambuquinha aqui, e vou adicionar nela em torno de duas colheres de vinagre de maçã. Fica mais ou menos assim, ó. E junto com esse vinagre de maçã, eu vou adicionar condicionador. Você adiciona o condicionador da sua preferência. Eu coloco a quantidade que eu sei que vai ser do tamanho do meu cabelo. Então, eu vejo aqui somente no olhômetro mesmo, tá? E aí, eu sei qual é a quantidade que vai dar suficiente para o meu tamanho de cabelo. Agora, é só você misturar muito bem. Agora que eu misturei muito bem, já está pronto para a gente aplicar nos cabelos, tá? Fica meio líquido assim, mas é super normal. E aí, eu venho o cabelo do jeito que eu saí do banheiro, né? Da ducha. Eu vou aplicar do jeito que está aqui. Não desembaraça, porque o cabelo, após a coloração, né? Ele fica um pouco ressecado, muitas vezes. Então, para que o cabelo não quebre, né? Nessa hora, eu vou começar a aplicar o condicionador acidificante com vinagre de maçã. Enluvando bem, mas devagar, tá? Pego assim, com a mão mesmo. E começo a aplicar assim, ó. Vou depositando toda a máscara, todo o condicionador, na verdade. Cumprimento e pontas. Então, meus amores, acabei de aplicar esse acidificante caseiro com vinagre de maçã. E vou deixar agir por 20 minutos, tá? Para que sele toda essa cutícula que ficou aberta, através da coloração. E como podem ver aqui, o cabelo já está dando aí sinais que está brilhoso, né? Porém, vou mostrar o resultado para vocês. Eu vou enxaguar depois dos 20 minutos, somente com água. E vou trazer a finalização para vocês. Acabei de enxaguar abundantemente, somente com água, né? Os meus cabelos. E agora, vamos finalizar. E eu vou mostrar o resultado para vocês. E como é que ficou esses cabelos após... Essa coloração e o banho de brilho. Gente, vou usar um protetor, né? Térmico e Levin, que é esse aqui da Giaborandi, Biostratos. E eu aplico... Todo o meu cabelo já está acabando. O bichinho é bom. Mas... Está dando adeus aqui, não tem mais quase nada. Então, eu aplico... Toda a extensão capilar evita só o cor cabeludo, tá? E agora, eu vou desembaraçar os fios, começando das pontas, tá? E vou subindo. Cabelos desembaraçados, eu vou secar 100% com o auxílio do secador jato morno, tá? Vou secar esses fios agora, nesse exato momento. Cabelo 100% seco, somente com o secador. Eu vou colocar a minha touca Nero, tá? E vou deixar agir durante o tempo que eu faço as minhas unhas. As que, por sinal, estão horríveis, como podem ver aqui, gente. Vejam só. Meu Deus, né? Terríveis de feias, então, preciso fazer elas. Enquanto eu faço, a touca Nero fica na minha cabecinha. E aí, eu venho mostrar o resultado pra vocês. Então, meus amores, agora eu vim mostrar o resultado após algumas horas, enquanto eu estava fazendo as minhas unhas. Como podem ver aqui, estão top de novo, porque antes estava igual lixo, né? Mas recuperei a dignidade das bichinhas. Então, agora vamos ver como é que ficou esse cabelo, né? Depois dessa coloração, esse brilho de brilho. Enfim, vamos lá? Gente, vejam aí que cabelo preto que está. Eu vou mostrar pra vocês também aqui, na claridade do sol, tá? Sem luz, LED, sem nada, pra vocês verem como está muito preto o meu cabelo, tá? Sem nenhum reflexo aí do vermelho, como podem ver, tá? Fica muito pretão, fica intenso, muito, muito lindo mesmo. Um preto azulado maravilhoso. Vejam só que lindo. Meus amores, meus amores, vejam que espetáculo de cabelo. Cadê o defeito que tem nesse cabelo? Me falem aí, pelo amor de Deus, que eu tô doida pra achar. Não tô vendo nenhum, né? Porque ele ficou muito, muito preto. Muito, 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 um preto intenso. Muito maravilhoso, gente. Gente, eu estou aqui, ó, cada vez mais chocada. Como esse cabelo tá lindo. E, nossa, surreal. Surreal mesmo. Deixa eu mostrar um pouquinho da parte de trás. Gente, assim, ó, sem palavras, tá? Realmente chocada com a perfeição do cabelo da gata de vocês. Maravilhoso. Vou mostrar aqui na parte de trás. Vejam só. Lindo. Gente, esse banho de brilho. Essa coloração eu amei. Porque o cabelo ficou impecável, tá? E, além disso, né? Tirou todo o reflexo avermelhado. Não vai desbotar manchado, tá? E é isso. Meus amores, zero ressecamento. O cabelo ficou extremamente macio, tá? E fora, né, que tá aí. Vocês, por si só, estão vendo no vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse banho de brilho profissional na sua casa. Onde vai retirar todos os reflexos avermelhados quando desbotar. Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão e... Tchau, tchau. 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 Tchau.